Pra gente poder ver Esse é o portal, galera, olha É só uma bola No meio do nada Tá aí o encarte e o Diego Não se matem, hein Não se matem pra gente poder ver O que vai vir aí Mano, vai ser muito louco Eu não faço Não faço nem ideia Do que vai vir, galera O portal tá aqui Vai ser agora Daqui a 8 minutos São 3.58 no Brasil, né? Meu Deus, que porra é essa, velho? Quem é isso aqui, velho? Quem é isso aqui na minha frente? Quem é isso aqui? O que é isso aqui, essa mulherzinha? É o encarte Meu Deus, o encarte Você tá todo torto Nossa, olha a sua arma onde tá Para, para, para Olha essa picareta Mano, bate nessa árvore Atrás de você Bate nessa árvore Atrás de você Bate na árvore Ih, que porra é essa, o encarte? Que isso, viado? Você tá bugadão, velho Abaixa, abaixa e levanta Abaixa e levanta Aí, desbugou Caraca, seus braços Tavam tudo torto, viado Não se mata, não Não se bate, não, velho Vamos ver o bagulho O que ele vai trazer? Galera, muita gente disse Que vai ser um esqueleto De alguma coisa Um dinossauro, eu não sei A gente vai ver aqui ao vivo Já estamos aqui no ponto exato Esqueleto de uma vaca Esqueleto de uma vaca Será que é uma vaca mesmo, velho? A gente vai ver aqui ao vivo, galera Aqui, ó Vamos ver Vai aparecer bem aqui, mano Vai aparecer bem aqui Na nossa frente agora Faltam apenas Quatro Ou seis minutos Para aparecer Agora no Brasil são 3,53, né, Diego? É 54 3,54, né? 3,54 É, 54 Nossa, mano Vai aparecer aqui, galera E a gente está no modo parquinho Que é para ninguém atrapalhar E a gente poder gravar aí Muitos tops, né, mano? Então vamos ver o que vai rolar A temporada acaba hoje, tá, galera? A temporada acaba hoje, no caso, a meia-noite, né? Dia 11 E a outra temporada Entra às 5 horas da manhã Do dia 12 Ou seja, de madrugada Então a gente vai ter um dia Sem temporada, sem nada E um dia de ansiosidade, né? É um dia de loucuras para quem Está ansioso pela nova temporada Valeu, Carlos Daniel Valeu para os loot, mano Cheio de novo Vai Vai, dança junto Tenta dançar junto Tenta dançar juntinho Olha, quase se cronizou, mano Tem contato, tem contato Tem contato, tem contato, tem contato, mano Eu vou contar, vai Eu conto 3, 2, 1, já Ó Ah, aí sim, moleque Tá certo Aqui pra mim, mano Também Ô, louco Tá saindo hipovisional, meu guerreiro Tô até chorando de emoção aqui, ó Vou até chorar de emoção aqui pra vocês lá Mano, o bagulho não vai explodir, galera Ninguém sabe o que vai sair daqui de dentro Ou se vai puxar Puxar alguma coisa ou não vai Porque não tem nada aqui, né, mano Não tem nada pra ele puxar, né, velho Vai puxar no arco dentro do buraco Eu acho que ele vai soltar alguma coisa Pra quem não viu Vai no meu vídeo de hoje que eu postei O último vídeo que eu postei Eu mostrei É o portal trazendo a âncora E trazendo a carroça, tá, galera Que foi duas coisas que ele trouxe aí E faltam 5 minutos Contagem regressiva É o último portal da temporada, galera E acabou O último portal e a temporada 4 Acabou Acabou a temporada 4 Até hoje, hein, clã Temporada 4 acaba hoje Vai ser muito louco, mano Vai ser muito louco Vamos ver agora, então O último portal O que ele vai trazer Já trouxe uma âncora Que vai ser o bagulho dos vikings lá Dos vikings, dos piratas Já trouxe a carroça Que vai ser do Velho Oeste Eles liberaram duas imagens Uma é a máscara de Bastet, tá Que é uma deusa do Egito lá Uma gata lá Uma gatinha E ela usa a máscara de gato Já trouxe E agora eles trouxeram Machado, galera Que tá na capa do vídeo aí Na capa da live Pra quem não viu Eu não faço ideia De que machado é esse Mas parece o Leviathan Do God of War Que é mitologia Nórdica Barra viking Que faria sentido Pra aquela âncora Que apareceu Que eu mostrei no vídeo Né, galera Faria todo sentido Então se você não viu Vai lá E vê, mano Vai vir o esqueleto Eu tô ligado, mano Eu tô ligado também Eu acho que vai vir esse esqueleto Mas eu quero saber Qual o esqueleto que é, né, velho Qual o esqueleto Que vai ser, né, mano Tá esperando aqui Pra gente poder ver isso Ó o Diego no crack ali Total, velho Totalmente na droga Vou fazer aqui, ó A dança do Vou fazer a dança Da casalamento do T-rex Pra ver se vai vir um T-rex Quer ver? Vamos ver, ó Aí, ó Olha aqui Olha aqui o encarte Olha aqui o encarte A dança do acasalamento do T-rex Pra quem mora no Acre Sabe como é que é Ô, piado Para com essa porra Para que a porra Para que a porra Acabar matando eu, mano Tô com a picareta do dinossauro aqui, galera Em homenagem ao Acre Vai que vem um T-rex aqui Que come nós tudo, né, velho Você tá com uma arma aí, Diego Que coisa que você mata ele Vai pegar até madeira Ah, a picareta minha cabeça dela mexe pra você, mano Fica abrindo a boca e fechando Não 58, hein Você tá jogando low, né Três minutos Nossa, três minutos, mano Três minutos, mano Três minutos, mano É agora Vamos ver Para, Diego Ô, Diego, se você me matar, Diego Se você me matar, eu vou ficar puta Eu tô falando Para com essa porra Porra, caralho Tá trocando seu viado Mano, esse portal Galera, esse portal aqui, ó Ele é Maior que os outros Ele é redondo E ele não tem aqueles riscos no meio Vocês lembram que os últimos portais Tinha uns riscos no meio Com a bolinha Esse aqui não tem Então ele é diferente Agora a gente não sabe porquê A gente não sabe porquê Ele é diferente dos outros E ele é o último portal, tá, galera Para como que você pega as horas Que vai explodir os portais Mano, tem um site lá Com os caras postas, mano Nos outros Nos outros dois Eles acertaram, né Nos outros dois Vamos ver se eles vão acertar Esse aqui agora também Segundo ele Seria sete horas Quatro horas No Brasil Horário de Brasília Que é no caso Daqui dois minutos Beleza Então a gente vai ver O que vai acontecer, mano Na explosão E o portal Esse portal é o último, tá, galera Não vai aparecer mais portais E não vai puxar mais nada De outro mapa pra cá Então esse aqui vai ser O último portal, mano O último portal, velho Vai curar, não Diego, você sossega, gente Para, Diego Porra, mano Vou chamar o Diego Para vir fazer essas coisas, mano Esse filho da puta Parece que está com fogo no cu, caralho É, eu dou muito Ó, ó Aí, ó Você está fora Sai fora Sai fora aqui, Diego Vai vazar Tá fora Vaza Porra, está fazendo bagunça aí, caralho Olha só de cabeça abaixo 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 Coitado Essa dança aqui é massa Ué, a picareta não dá dano não? Não Mano, essa dança é a mais massa Dá-me aí, vou cortar aí Não, não vou dar não Você fica com putaria, caralho Ah, beleza Você fica de... Um minuto Um minuto, um minuto Fica olhando Fica olhando aí pro bagulho Parece qualquer coisa diferente aí Nossa, eu vou até comer uma pipoca Eu vou até pegar uma... Cadê a pipoca? Vou pegar uma pipoca Pra eu ficar esperando, velho Na moral Posso existir um camarote aqui, mano Bora ficar dançando, bora ficar dançando Olha aqui o encaixe Olha aqui o encaixe Vou ter que comer uma pipoca Pra eu ficar esperando, mano Dá um tiro também Pra você esperar muito Pega a pipoca aí Pega a pipoca aí Pega a pipoca aí, mano É fogo de artifício Pra comemorar o bagulho Um minuto, meu Deus do céu Nossa, se aparecer a mãe do Vitinho aí nesse negócio Eu vou correr demais, velho Meu Deus Não, barata Ih, tá aparecendo Tá aparecendo, caralho Que isso, mano? Nossa, é um dinossauro mesmo É um dinossauro mesmo Não quebra, não quebra, não digo Não quebra, não digo Caraca, é um dinossauro É um dinossauro? Lógico que é, pô Eu já vi o vaca ter dente desse jeito aí, seu maluco Você tá na droga, velho? Caralho, mano Que pô é essa? Que louco, velho Ao vivo, mano Consegui me pegar Nossa, não era certinha, velho Nossa, muito louco, mano Caraca, Diego Você viu isso, mano? Caralho, é da hora, hein? Mano, é um osso de dinossauro, mano Meu Deus do céu Eu gravei, mulher Original, meu querido Eu também tô gravando, mano Aí sim, galera Que isso, velho? Era os sete horas mesmo Deu certinho, mano Caraca, mano É um osso de dinossauro mesmo Eu acho que é um dinossauro, né, galera? Olha a cara dele como é que é, mano Isso é um dinossauro, não é, velho? É um dinossauro Uma vaca não é, mano Olha a cara disso, mano Isso é cara de vaca, não, velho? Olha o tamanho do olho do bicho, velho Parece um buraco familiar Mano, olhando de frente aqui É um dinossauro, mano Olha de frente Olha de frente pra tu ver É um dinossauro sim, mano É um dinossauro sim Caraca, é um dinossauro Meu Deus, velho Que bagulho doido Então tá confirmado, galera Que a gente vai ter o Acre no jogo aí Beleza, galera? Vamos ter o Acre Deixa eu fazer aqui a homenagem aqui Deixa eu fazer a homenagem ao Acre aqui, mano Deixa eu... Espera aí Fazer a homenagem ao Acre aqui, ó Fazer aquela homenagem, né, galera? Que muito louco, meu guerreiro Mais um portal explodiu É o terceiro Terceiro Que trouxe alguma coisa Então a gente tem Uma âncora Uma carroça E o osso-dinossauro, né, velho? Olha, tá aí, ó Exatamente na hora certinha, mano Sete horas certinha Exatamente No caso, foi em oito horas E pra vocês quatro horas certinha O osso apareceu, mano Muito louco, hein, Diego? Vamos quebrar, vamos quebrar Vamos quebrar, velho O que que vira? Ah, ele dá tijolo Vamos ver o seguinte Vamos ver o seguinte Vamos... O que? Ah? Oh, meu Deus Vamos ver o seguinte Diego, agora eu vou o seguinte Vai onde que eu marquei Vai onde que eu marquei Vou marcar aqui pra você aí, ó Ah, não precisava ter se matado, não, pô Já é bem aqui Não, é bem aqui mesmo Vai aqui onde que eu vou marcar aqui, ó Peraí, é... É, onde que é, né? A carroça, a carroça é aonde mesmo? É por aqui, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, galera A carroça Essa aqui é o... O... De novo De Sonauro E eu vou mostrar pra vocês As outras coisas que apareceu Pra quem não viu o vídeo, ó A carroça, ela tá bem por aqui, velho O que é a carroça, mano? Ah, a carroça não é aqui não, porra A carroça é aqui do lado da... Aqui, ó Marquei, tá marcado, tá marcado Vai lá onde que eu marquei lá É do lado da prisão, mano Mano, que doido, velho Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, galera Veja o meu vídeo que eu postei Que ela expliquei o que vai acontecer, mano Na quinta temporada, mano Nossa, muito louco, hein, Diego Na moral, viado I... Tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON